Esse gol no Clássico de ontem, né? Foi muito emocionante fazer esse gol, que a torcida ontem pediu meu nome, eu entrei no jogo, entrei bem e consegui fazer esse gol pra sacramentar o empate, que ontem nós não merecíamos sair derrotados e conseguimos buscar o empate merecido. Você sempre sonhou com esse momento? É, quem sonha, né? O Clássico, do tamanho que é o Clássico Rei, jogando no Castelão, Castelão, bastante gente, torcedor gritando até os 90 minutos, eu sempre sonhei com isso.